Feita essa autorização, nós sempre passamos aqueles lembretes iniciais do início dessas aulas, primeiro deles a respeito das perguntas, como sabem, tendo em vista o número de inscritos, nós pedimos que as perguntas que serão dirigidas ao professor sejam feitas pelo chat, a Zizi estará vendo essas perguntas e no final da exposição do professor Miguel nós passaremos para ele para que possa responder às indagações. Além disso, no que diz respeito à confirmação de presença na aula de hoje, como foi feito das outras vezes, será encaminhado pelo chat durante o decorrer da aula, algumas vezes, o formulário, o link para o formulário do Google Forms para preenchimento dos dados e confirmação da presença, lembrando sempre que para emissão de certificados é necessária a participação em 70% das aulas, pelo menos. Então agora eu passo à apresentação do professor Miguel Ribeiro Pereira, como disse anteriormente, membro do FONACE, amigo já de alguns anos do Fórum Nacional dos Centros de Estudos, parceiro da PGE do Paraná, da PGE da Bahia e de outras PGEs, em vários projetos conjuntos que temos desenvolvido nos últimos anos, como esse a respeito da lei de licitações. O Miguel Pereira Ribeiro, desculpe, Ribeiro Pereira, Miguel, desculpe, é procurador do Estado do Maranhão, diretor do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, possui graduação em Direito na Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Políticas Públicas na Universidade Federal do Maranhão, curso pela IE Law and Business School em Legal Tech and Startups, professor convidado da Escola Superior de Magistratura do Trabalho e da Escola Superior da Advocacia, professor da Escola de Governo do Estado do Maranhão. Tem lançado pela editora Lumen, Nures, com o título de Atualização em Licitações e Contratos Administrativos, recebeu o prêmio OAB José Maria Ramos Martins de Mérito do Ensino Jurídico e professor Miguel tem escrito diversos textos jurídicos, inclusive na área de licitações e contratos, inclusive gentilmente nos encaminhou um texto sobre o tema da aula de hoje que foi disponibilizado através do grupo de WhatsApp do curso. Caro Miguel, muito obrigada por essa parceria e por essa aula, a palavra é sua. Boa tarde a todos, todos presentes no nosso curso FONAS, Licitações e Contratos Administrativos. Minha palavra inicial de agradecimento às colegas Leila e Zizi, que vem acompanhando, a gente acabava de falar desde o dia 13 de setembro desse curso, muita alegria estar aqui junto com vocês em todo esse período e também é o momento de agradecer a todos os professores que estiveram com a gente, o professor Carlos Arisson Feltz, Nóbrega, professor José Anacleto, professor Aline Almeida, professor Milton Bonato, todos os professores que enriqueceram aqui nossos conhecimentos com licitações e contratos administrativos e hoje chegou a minha vez de trocar algumas experiências nesses 20 anos de Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. Justamente fiquei boa parte desse tempo no setor consultivo e boa parte desse tempo com o tema de licitações e contratos administrativos. Então, trocar um pouco da experiência que eu tenho com vocês e também alguns dos pensamentos sobre a nova lei de licitações. A partir de janeiro desse ano eu comecei a escrever o meu livro que vai sair provavelmente no ano que vem sobre a nova lei de licitações e contratos. Então, desde janeiro eu venho refletindo sobre essa lei e, portanto, hoje algumas dessas reflexões eu pretendo aqui compartilhar com vocês. e o tema da aula de hoje, já agradecendo a todos que me ouvem nesse momento aqui no curso, é o tema da formalização matriz de risco e garantias nos contratos administrativos. Portanto, hoje a gente inaugura o tema contratos na lei de licitações e contratos. Até agora a gente teve muito, falamos bastante sobre princípios, a questão das modalidades de licitações e todos os demais temas da fase interna das licitações e contratos. E hoje, então, a gente inicia com a questão dos contratos propriamente ditos, como que essa lei foi construída, como que ela está sendo pensada para o futuro, né? Essa lei que eu me alio, me filio aos outros professores que aqui passaram e que se disseram animados com a nova lei, eu também estou animado com a nova lei de licitações e contratos administrativos, sobretudo porque ela é uma lei que se de um lado é detalhista e traz um maior grau de complexidade, por outro lado é uma lei que não esconde o tempo em que vivemos, que é um tempo extremamente complexo, né? Inclusive, o sociólogo Ulrich Betts chama de segunda modernidade, nós já vivemos essa segunda modernidade e que, por sua vez, é destacada como um tempo de muitos riscos. A gente está o tempo inteiro tendo que lidar com muitos riscos da melhor forma possível, seja na advocacia pública, seja nas tratativas com as licitações e contratos. Então, nessa segunda modernidade e com essa necessidade de lidar com riscos, me parece que a nova lei, eu me filio aos professores que aqui passaram, ela andou muito bem. Andou muito bem porque não mascara, ela não coloca em segundo plano a necessidade de, sim, identificar o tema das licitações e contratos como tema complexo, né? Veja que, por exemplo, na aula de hoje eu vou tratar aqui sobre matriz de risco, que é um tema, por sua vez, extremamente complexo, né? E aí, trazendo de novo o livro do professor Ulrich Beck, sociólogo alemão, que dá aula na London Economic School, e ele, inclusive, diz, olha, o risco, quando se fala de risco, e a lei de licitações, ela um pouco espelha isso, você está falando sobre fenômenos da segunda modernidade, como a individualização, o indivíduo acaba tendo mais protagonismo do que decisões coletivas, a questão mesmo da especialização, como também diz o sociólogo Anthony Giddens, nós temos como uma das consequências da modernidade a questão de que, cada vez mais, a gente precisa de experts na licitação, é assim também. Inclusive, quando se fala do fenômeno híbrido, nós estamos num tempo que se fala muito sobre a questão híbrida, inclusive nas licitações e contratos, o professor Ulrich Beck diz e alerta, olha, nós temos que pensar que o tempo presente é um tempo que a gente vai precisar, o tempo inteiro, recorrer à política, à economia, à matemática, à comunicação, à tecnologia, portanto, esta lei de licitações, pelo menos na minha ótica, ela está atenta a essa questão mais complexa da segunda modernidade e, portanto, o tema da aula de hoje tem muito a ver com isso, tem muito a ver com os riscos, nós vamos falar aqui o tempo inteiro sobre riscos, o tema, inclusive, é formalização, matriz de risco e garantias, mas se a gente fosse pegar uma palavra-chave para entender a aula de hoje e esse tempo e esse trecho da lei de licitações é justamente a garantir a administração pública, a coletividade contra os riscos. E são muitos, como a gente acabou de falar, são muitos e muitas vezes são desconhecidos. A gente está lidando aqui em muitos casos, em muitos momentos, com desconhecido, desconhecido por quê? Por conta da hipervelocidade nas revoluções tecnológicas e outras séries de desconhecimentos, por exemplo, o que vivemos hoje em relação à questão pandêmica. Então, quando se fala em formalização dos contratos, que é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, formalização é colocar numa forma, é formalizar e colocar numa forma, mas nós que estamos no dia a dia do serviço público verificamos como é difícil. De fato, colocar numa forma, evitar que o interesse público, como objeto daquele contrato administrativo, corra riscos, é muito difícil. Você evitar que os riscos realmente sejam concretizados. Então, quando a gente fala em formalizar, nada mais é do que uma necessidade, uma garantia a mais contra riscos. Quando se fala em matriz de risco, que a gente vai aprofundar mais na frente, é disso que a gente está tratando o tempo inteiro, nós estamos tratando sobre como evitar ao máximo a questão dos riscos. Aliás, essa prática da matriz de risco, que já vinha sendo colocada como boa prática nos tribunais de contas, sobretudo no Tribunal de Contas da União. E, por fim, a minha fala, ela encerra falando sobre as garantias, as garantias dos contratos administrativos, e que a gente teve um agigantamento, não só no número de incisos e dispositivos, mas também na questão da matéria, sobretudo no seguro-garantia. Nós vamos aqui aprofundar um pouco o tema dessa garantia, que é o seguro-garantia. Mas eu não poderia, então, deixar de contextualizar e aplaudir essa lei, porque verifica a necessidade, sim, de que esse tema seja mais complexo e mais detalhado. E, portanto, a lei de licitações, pelo menos na minha lógica de ver, na minha ótica, ela precisa ser vista como um sistema. Um sistema muito, no que diz Luma e até Marcelo Neves, no Brasil, um sistema que não é totalmente fechado. A lei de licitações, ela é um sistema que tem seus próprios códigos, seus próprios princípios. Logo no início da nova lei, nós temos os princípios que servem como códigos de filtragem, mas, de fato, a nova lei de licitações, ela precisa ter essa comunicação. A comunicação, como eu já falei aqui, com a estatística, com a matemática, com a engenharia, com a economia e mesmo com as ciências humanas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, sim, para a sociedade perceber o fenômeno social. É fundamental para que a gente possa calibrar melhor, seja a matriz de risco, seja as garantias, seja a quantificação mesmo desse contrato, quanto que vale esse contrato que vai ser formalizado. Fundamental que a gente também tenha esse fator social na quantificação e no valor. Então, portanto, eu vou compartilhar com vocês, preparei um slide para que eu não fuja muito do tema, me controle um pouco, eu preparei um slide para que a gente possa seguir no tema da aula de hoje. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo olhar? Então, aqui eu coloco a alegoria, a questão mesmo do contrato administrativo. O contrato administrativo, ele pode ser visto como uma grande montanha-russa e que pode acontecer de tudo. Mesmo esse final de semana, fui visitar meus pais e passava na televisão, no canal, uma montanha-russa no Japão. No Japão, parou a montanha-russa e os brincantes, as pessoas, os clientes ficaram presos ali três horas na montanha-russa, parados, porque houve um problema nessa montanha-russa no Japão. Então, por mais, é uma alegoria que eu estou trazendo aqui para demonstrar que, por mais que haja uma formalização, por mais que aquele contrato tenha garantias, tenha uma matriz de risco para evitar ao máximo que esse contrato tenha alguma quebra ou uma interrupção, nós não vamos conseguir, porque muitas vezes nós estamos lidando com questões desconhecidas. A questão tecnológica e o famoso big data, a gente tem a lei de licitações cada vez mais no campo da tecnologia e nos levando para a questão tecnológica, o famoso governo digital, digital, mas será que nós estamos totalmente seguros no campo digital? Essa, então, além desses, são vários outros riscos que nós vamos seguir. Mas começo, então, com essa alegoria para que a gente possa refletir um pouco e também com a música do Lulu Santos. De fato, e aí fazendo paralelo entre a obra do Ulrich Beck, os sociólogos da sociedade de risco e a segunda modernidade e a música, nada do que foi e será. De novo, do jeito que já foi em dia, tudo passa, tudo sempre passará. E nós, enquanto advogados públicos, nosso trabalho, a nossa preocupação, desde o estudo técnico preliminar, chegando na minuta do edital e na minuta do contrato, portanto, a formalização do contrato vem desde esse momento do planejamento, a gente precisa perceber que, de fato, nós estamos num campo em que as mudanças estão aceleradas e nada está como antes. Cada vez mais nós precisamos estar atentos para esse novo momento, que é o momento do governo digital, da aceleração tecnológica, inclusive a lei de licitações, a nova lei, diz com todas as letras, inclusive os contratos passam a poder ser digitais, contratos eletrônicos, e como que isso vai ser feito, como que isso vai ser operacionalizado? É uma inquietação. Quando você faz a leitura da lei pela primeira vez, você diz, nossa, mas tem muita questão eletrônica, tem muita lógica eletrônica esse novo momento da administração pública, como que isso vai se operacionalizar? Eu sou formado em direito, vou para uma assessoria jurídica de uma secretaria ou mesmo na Procuradoria-Geral do Estado, como que eu vou operacionalizar esse novo momento das licitações? Então, aqui é uma das questões que a gente faz logo no início, no início dessa nossa fala, questionamentos que a gente faz e vai tentar responder ao longo dessa exposição. Mas, de fato, é isso, nada do que foi e será, e justamente porque, à medida que a gente avança cada vez mais para um governo eletrônico, para uma advocacia pública de Estado eletrônica, cada vez mais nós estamos num campo muitas vezes desconhecido dos riscos, não necessariamente imune a vírus, invasões, a sistemas e quebras que podem tornar frágil toda essa necessidade de eficiência e usê-lo pelo interesse público. Aqui, um pouco falando sobre essa questão de formalizar os contratos, por que os contratos têm que ser formalizados, por que tem que ter garantias e por que eles têm que ter o combate ao risco, através da famosa matriz de risco, que é como se fosse uma padronização contra riscos que podem acometer o contrato. Isso tem a ver com a própria característica do contrato administrativo. A primeira delas que eu coloco nesse slide é que a administração pública pode tanto celebrar contratos que são regidos pelo direito civil ou contratos eminentemente regidos pelo direito público. Mas, em um caso e no outro caso, a gente precisa perceber a essência da administração pública, que ela zela pelo interesse coletivo e, portanto, é pelo interesse de muitas pessoas e, portanto, os riscos são multiplicados. Justamente por isso, a formalização entra no campo das garantias e do combate aos riscos. Outra característica dos contratos administrativos é que eles podem ser alterados em nome do interesse público e, portanto, essa formalização, sobre a qual nós falamos agora, ela tem que permitir ou não pode impedir essa alteração dos contratos administrativos, porque, muitas vezes, essa alteração é para evitar acontecer justamente que aqueles riscos sejam concretizados. tanto o contrato inicial quanto as alterações, as modificações, têm que ser formalizadas. A forma aqui, ela tem, então, esse objetivo de possibilitar, inclusive, as modificações contratuais. E, por último, nós ainda temos como característica dos contratos administrativos a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. Toda vez que nós formos falar aqui sobre essas alterações, sobre formalização, mesmo os riscos e garantias, isso não pode impactar na questão da manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, que é, por sua vez, um tema constitucional. Apenas para a gente relembrar, é um ponto de partida as características dos contratos administrativos e, inclusive, dizer que essas características são observadas pela nova lei de licitações. A nova lei de licitações tem como premissa essas características que são fruto de todo o desenvolvimento da moderna teoria do direito administrativo. E a formalização, portanto, também tem a ver com a observância de princípios, os princípios que estão no início da nova lei de licitações. Por que você formaliza o contrato administrativo? Por quê? Porque você não está ali num ambiente eminentemente privado, é um ambiente público, deve haver a accountability, deve haver a transparência e a prestação de contas ao público e, sem a formalização, vai ficar difícil fazer esse controle e essa prestação de contas. Portanto, a formalização na nova lei de licitações e contratos tem também essa diretriz, que são dois princípios, inclusive, previstos, são expressos na nova lei. O interesse público e a transparência sem formalização, não há como se observar, seja o interesse público, a transparência, na verdade, vai haver uma agressão a esses princípios. Lembrando, inclusive, que os princípios aqui são tomados como códigos, como filtros, códigos de filtragem. É entender as licitações a partir desses códigos de filtragem. Eu não posso interpretar a lei, a nova lei, sem esses códigos. Eles são a diretriz maior para que a gente possa interpretar e aplicar melhor essa nova lei de licitações. A doutrina já antiga do direito administrativo e que vem sendo reproduzida e observada até hoje, ela entende como contratos administrativos, esses que serão formalizados e que devem ser formalizados, que alguns critérios acabam norteando os contratos administrativos. Temos aí os critérios citados pela doutrina, os critérios subjetivos, ou seja, se tem um ente público, portanto, é contrato administrativo. O segundo critério, sujeição, é aquele em que o particular fica no patamar menor que o interesse público, portanto, se isso acontecer, é contrato administrativo. O critério do objeto, se existe uma prestação de serviço público ali envolvida, portanto, é contrato administrativo. Outro critério utilizado pela doutrina para identificar o que é e não é contrato administrativo é a finalidade. Se existe a finalidade relacionada ao interesse público, é contrato administrativo. Então, se é contrato administrativo, tem que ser formalizado, tem que ter a matriz de risco, claro, em algumas situações, a lei, ela traz facultatividade em algumas delas, e, portanto, também a questão das garantias. É importante saber o que é critério definidor de contrato administrativo, para a gente saber se vai ter o rigor trazido pela nova lei de licitações. E a doutrina vai, então, dando esses caminhos para a gente identificar o que é contrato administrativo ou não. Assim como também o procedimento. Vários contratos não precisam do procedimento como a licitação prévia, mas o contrato administrativo precisa. Ou a dispensa de licitação nos casos previstos. Então, isso seria contrato administrativo de acordo com esse critério. Assim como também o critério das cláusulas exorbitantes. Eu trouxe aqui os critérios definidores segundo a doutrina do direito administrativo para dizer o que é direito administrativo ou não. Primeiro, para a gente saber quando a gente vai ter que seguir e formalizar o contrato administrativo, mas também para que a gente possa perceber que a nova lei de licitações ela segue esses critérios. Vocês vão ler a lei do primeiro ao último artigo e vocês vão ver que aqui e ali, nesse e naquele artigo, são esses os critérios que levaram o legislador dessa nova lei a construir e as cláusulas ali colocadas. Então, você vai ver momentos em que você vai fazer menção expressa ao ente público, outros em que você vai ver que existe uma unilateralidade e aí o critério da sujeição, outros em que o objeto é destacado pela nova lei, assim como o procedimento e as cláusulas exorbitantes. Esses foram os critérios, portanto, já trazidos pela doutrina mais tradicional do direito administrativo como critérios que vão dizer o que é contrato administrativo. E se é contrato administrativo, tem que formalizar, tem que observar a questão das garantias quando for o caso e a questão da matriz de risco quando for o caso. Por isso, é importante que a gente parta desse princípio de saber o que é e o que não é contrato administrativo segundo esses critérios definidores. É um ponto de partida aqui para a nossa análise da aula de hoje. Inclusive, no próximo slide, eu faço a pergunta. A nova lei segue quais critérios definidores do que é e do que não é contrato administrativo? Ela segue todos esses critérios. Você vai perceber, hora um, hora outro, hora todos reunidos, claro, sempre amarrados pelas diretrizes maiores, que são os princípios. Os princípios previstos na própria lei de licitações e contratos, a nova lei de licitações e contratos. E aí, aqui, aqui sim, a gente começa a analisar as cláusulas obrigatórias, já que nós estamos no campo da formalização, existe um padrão a ser seguido, não se pode fazer um contrato administrativo de qualquer forma, a nova lei, assim como a antiga lei, ela traz uma série de padrões, um checklist que tem que ser observado na hora que você vai fazer o contrato administrativo, na hora que você vai, então, partir para essa formalização. É claro que a nova lei, nós já sabemos, ela tinha também um checklist, ela tinha uma série de cláusulas obrigatórias. Qual é a diferença entre a antiga lei e a nova lei? É que a antiga lei... Vou pegar uma água aqui. Então, a nova lei, ela é muito mais detalhada. ela é muito mais detalhada, até porque, nesses 30 anos de experiência com a antiga lei, houve a necessidade, o próprio gestor público e até os órgãos de controle, a advocacia pública, percebeu a necessidade de um maior detalhamento e de maiores cautelas contra riscos que podem acontecer no contrato administrativo. Então, o que a gente vai perceber, os artigos que tratam sobre as cláusulas obrigatórias, dos contratos administrativos, é fruto desse amadurecimento. Amadurecimento que a gente pode chamar de uma jurisprudência administrativa, tanto de advocacia pública quanto no campo do controle, sob forte influência doutrinária. Mas muita coisa continua e vem das leis anteriores licitatórias. Portanto, já havia nas leis anteriores a necessidade de qualificação das partes. As partes têm que ser bem qualificadas. Qual é o número do processo? E a sujeição dos contratantes, as normas, isso tudo tem que ser previsto no contrato de forma obrigatória. Lembrando que nós temos aqui o dever de transparência, a accountability, tem que ter a prestação de contas. Como é que eu vou prestar contas à sociedade se não tem a qualificação das partes, se não tem o número do processo, e eu estou chamando aqui também de devido processo legal licitatório e contratual. Você precisa observar todos esses parâmetros que estão na nova lei de licitações. Da mesma forma, a clareza nas cláusulas definidoras e vinculação ao edital e à proposta. Não serve qualquer redação. Cada vez mais, você se aproxima do que acontece em direito penal, em que não serve apenas a legalidade ou a mera legalidade. Cada vez mais, a redação dos contratos administrativos tem que se aproximar da estrita legalidade, no sentido de que deve-se primar pela clareza. Você não está fazendo aquele contrato apenas para pessoas formadas em direito. Você precisa fazer uma linguagem, e aí é todo o trabalho da advocacia pública de possibilitar também essa conversa com outras áreas do saber. Que seja um contrato que um engenheiro lendo possa entender o que o jurista quer e vice-versa. Claro, na medida do possível. Às vezes, algumas palavras podem necessitar de uma tradução, de um maior cuidado. É claro que isso tem que ser paciência e também não se faz de uma hora para a outra. mas aqui eu diria que existe já uma busca de uma regra de transparência cada vez maior nas cláusulas definidoras dos contratos. E isso a lei vem trazendo com todas as letras. A forma tem que ser escrita, esse é o padrão, também seguindo a lógica da argumentação que eu vinha colocando. A publicidade, ela se agiganta, por quê? Porque se coloca a publicidade no campo eletrônico, no campo virtual. e é claro que isso fica espalhado pelo mundo. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai ter acesso. É claro que essa publicidade, portanto, o princípio da publicidade, o princípio da transparência ganham nessa situação. Os contratos eletrônicos, os contratos eletrônicos que inclusive passam, podem ser adotados. Agora, olha que interessante. A gente aqui já discutiu com alguns professores em algumas aulas anteriores que várias vezes a nova lei de licitações, ela remete a regulamento. Ela remete, vai poder haver contratos eletrônicos, desde que previste regulamento ou conforme regulamento. A nova lei de licitações, ela recorre muito à técnica do regulamento. Segundo o regulamento, vai para o regulamento. Isso não é uma prática nova no direito brasileiro, sobretudo no direito público brasileiro. A atenção, o recurso ao regulamento. Por quê? Porque nós vivemos como uma das lógicas da modernidade, segundo o Antony Guinders, no livro dele, As Consequências da Modernidade, que é a era dos expertos. Cada vez mais o conhecimento é especializado. Você não domina mais tudo, há uma grande dispersão do conhecimento por vários especialistas que são diferentes e qual é a norma própria dos especialistas em que há necessidade de um conhecimento especializado. É o regulamento. Inclusive, o direito brasileiro é um grande exemplo. São os regulamentos das agências, as agências reguladoras, o próprio nome já diz, as agências reguladoras. Então, essa experiência, essa lógica regulamentar própria dos experts em que você, por exemplo, não poderia ter em um legislador que não é daquela área, você vai mandar para o regulamento, regulamento esse que vai para uma consulta pública que vai, inclusive, ser objeto de consulta a experts, a peritos naquela área. E como eu falei no início dessa aula de hoje, a lei, ela é clara no sentido de dizer eu sou uma lei que sou, claro, tem um sistema legislatório, mas esse sistema é aberto, é para conversa com vários ramos do conhecimento diferentes. Ah, mas já era assim, ok, já deveria ser assim, mas agora ficou evidenciado, está cada vez mais evidente, seja no campo econômico, matemático, estatístico, ambiental, dos direitos humanos, sociológico, e aqui eu queria destacar, puxando um pouco o brasa para a nossa sardinha, Leila e Zizi, a questão da educação. até as escolas de governo foram colocadas em destaque na nova lei de licitações, o que demonstra que realmente a lei, ela está atenta para os especialistas, cada vez mais a licitação, ela tem, ela está em torno do que os especialistas vão definindo, talvez com essa segunda modernidade que vivemos, não poderia ser diferente, já que realmente o conhecimento se especializou, se especificou, e aqui também no campo dos contratos eletrônicos, a formalização cada vez mais será eletrônica, mas aqui não vai depender mais só do campo jurídico, do campo legal, você vai ter que ter pelo menos o experto em tecnologia da informação, as ciências de dados, o machine learning, etc, 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 as diversas possibilidades tecnológicas que se apresentam a cada dia. Então, o regulamento vem e vem forte como uma técnica trazida pelo legislador e que é um reconhecimento de que esta lei é uma lei da segunda modernidade, sim, a formalização, portanto, gira em torno disso, à medida que a gente dá as costas para esse fenômeno, a gente corre o risco daquele contrato fracassar, fracassar porque desconhece a complexidade atual. Então, falando ainda no campo das cláusulas obrigatórias, apenas agora fazer algumas observações que vou basear tanto na doutrina sobre o tema quanto na jurisprudência, sobretudo administrativa de tribunais de contas sobre o tema. Queria também dizer o seguinte, ainda não temos praticamente nenhuma jurisprudência sobre o tema e nem doutrina, as doutrinas ainda estão sendo construídas. Então, de fato, as observações que faço aqui são muito à luz do que vem sendo produzido nas últimas décadas no Brasil. Isso porque entendo que ali, quando o tribunal de contas dava uma orientação, por exemplo, no campo do objeto, que é o tópico desse slide que está aí na tela, ou em outro tema, na verdade, ele estava interpretando uma lei, mas, sobretudo, ele estava atento aos temas constitucionais e aos princípios, sobretudo. Esses não mudaram, a Constituição não mudou e os princípios também não mudaram. Houve acréscimo nos princípios, portanto, no livro que escrevo agora, eu faço essa observação inicial dizendo que, sim, ainda utilizo alguns parâmetros de entendimento, boas práticas e doutrinas à luz que comentavam a antiga lei, mas por quê? Porque entendo, inicialmente, que são decorrentes de uma construção a partir da Constituição e também dos princípios dela decorrentes, como faço um cotejo com a nova lei, para saber se, de fato, não há uma agressão aos princípios trazidos para a nova lei. Por isso, a partir de agora, vou trazer, sim, algumas orientações que foram trazidas para o Tribunal de Contas e de Advocacia Pública das últimas décadas, porque entendo que não houve interseção, não houve corte, elas são compatíveis com a nova lógica licitatória dos contratos administrativos. Então, começando assim com essa observação, queria falar um pouco sobre o objeto. A nova lei diz que, assim como a antiga, o objeto, você tem que colocar no contrato administrativo, na hora de formalizar, você tem que colocar o objeto. Mas não serve qualquer descrição desse objeto, você tem que detalhar. E, portanto, aqui não há arbitrariedade. Essa discricionariedade, ela é regrada, ela é mitigada, e aqui trazendo as lições do professor Carvalho Filho pela motivação. Eu quero comprar caneta com determinada especificação, mas por que você quer? você vai ter que motivar sob a pena de não ter a regularidade dessa cláusula do objeto. É claro que a gente não pode ser rigoroso que essa motivação esteja na cláusula contratual. Pelo menos, o processo administrativo deve constar essa motivação, claro, como uma questão de controle, para efeito de controle, mas, sobretudo, porque não podemos esquecer que um dos princípios da nova lei de licitações é a motivação. Então, não serve apenas, não serve mais o objeto apenas, ele deve estar acompanhado da motivação, e isso porque os princípios na nova lógica pós-88, pós-moderno, os princípios ganham protagonismo, eles não são mais conselhos, eles não são mais súplicas, não são meras orientações, os princípios passam a ser obrigatórios, portanto, é objeto sem motivação, é objeto nulo a que se ter cautela nessa construção, então, desse contrato administrativo. Aqui, eu apenas trago alguns precedentes, depois eu vou passar para vocês esse PDF, acórdãos do TCU, em que se fala sobre a falta de detalhamento, a falta de detalhamento do objeto é sim causa de nulidade, inclusive sem apoio em um projeto básico causa de nulidade, tem alguns precedentes nesse sentido que a gente toma cuidado, então, porque a lei fala em objeto, mas você não vai utilizar aquele inciso sozinho, isolado, tem que ler junto com os princípios da própria lei, então, é objeto, essa cláusula obrigatória, mas ela deve ser lida como objeto motivado. outro tópico, outra cláusula obrigatória nessa formalização do contrato administrativo é que o objeto deve estar vinculado ao edital e à proposta do licitante vencedor, isso, inclusive, é princípio, princípio da vinculação ao edital e à proposta, a vinculação à proposta, inclusive, à norma constitucional e é reproduzida na nova lei de licitações. Também deve constar como uma cláusula obrigatória dos contratos administrativos a legislação aplicável à execução do contrato, isso porque tem a ver com o princípio da transparência também, não é? A gente sabe que, e até com a lei de acesso à informação, princípio do acesso à informação, a gente sabe que, dependendo do estado ou município, as regras licitatórias vão mudando, inclusive as regras relacionadas à formalização, vão mudando. A gente já tomou conhecimento, por exemplo, o Paraná está avançado na regulamentação da lei de licitações, tem uma norma para o Paraná, que está em consulta pública, não é isso, Leila? E, portanto, é muito difícil para quem vai ser licitante conhecer todas as normas que existem nos diversos entes federativos, por isso a nova lei então diz, olha, tem que colocar lá na minuta do contrato, no contrato que vai ser assinado a legislação aplicável, porque senão fica difícil planejar, como é que vai ser planejada quando se fala em planejamento, eu entendo o princípio do planejamento como princípio duplice, não é só a administração pública se planejar, mas também o particular fazer o seu planejamento para entrega, para logística, se ele não tomar conhecimento das normas próprias daquele ente federativo, como ele vai se planejar, tanto aqui a inclusão da legislação aplicável tem a ver com o princípio do planejamento e com o princípio da transparência, portanto, é uma norma obrigatória e tem que constar, mas já havia também nas regras anteriores à nova lei de licitações. também é obrigatório que conste do contrato regime de execução. Os professores que me antecederam já falaram aqui sobre diferentes regimes de execução, nós temos vários tipos de regime de execução, mas na nova lei nós tivemos uma união, regimes que constavam de leis específicas como a lei do RDC vieram para dentro da lei, da nova lei de licitações. Por exemplo, o regime da empreitada do sistema integral e até a semi também vieram para dentro da nova lei de licitações, semi-integrada e a integrada, a contratação integrada e a semi-integrada, elas estavam no RDC, vieram para a nova lei de licitações, para a lei geral, para a nova lei geral. Então, há uma superação do RDC como sistema isolado, mas isso é incorporado dentro da nova lei de licitações. E aqui eu coloco pela importância a regra geral que deve constar como cláusula obrigatória dos contratos administrativos. Qual é essa regra geral? À exceção da empreitada por preço unitário e do fornecimento e prestação de serviço associado, que são regimes de execução, todos os demais regimes serão licitados por preço global. Então, a gente fica com essa regra e também a sistemática que tem constado o contrato é que a medição e o pagamento são associadas à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado. Metas de resultado vedada a doação de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidade de itens unitários. me parece tão importantíssima essa regra geral, há um maior controle, há uma necessidade de medição a cada etapa e a vinculação a metas de resultado, aqui é o princípio da eficiência em evidência nos regimes de execução e isso deve constar claramente para que não haja surpresa, o princípio da não surpresa, o princípio da boa-fé nos contratos administrativos. coloquei aqui como não dá para falar agora sobre os diversos regimes de execução, então eu coloquei como evidência pelo menos esse da contratação integrada e como que isso deve constar dos contratos administrativos na hora da formalização. A administração fica dispensada da elaboração de projeto básico, mas a administração tem que fazer um anteprojeto como um parâmetro de controle. o projeto básico é apresentado pelo contratado vai ser submetido à aprovação da administração. Na contratação integrada quem faz o projeto básico é o contratado, mas a administração pública vai ter que aprovar vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. E o interessante é o que vem adiante. Também nas contratações integradas que são muito comuns na questão de obras é muito comum que você precise desapropriar. Desapropriar para fazer uma estrada, desapropriar para fazer uma ponte e no contrato no edital e no contrato deve constar expressamente as providências devem estar lá, as providências que têm que ser tomadas pelo poder público inclusive no campo indenizatório, inclusive no campo da disponibilização do imóvel, deve haver um detalhamento, isso tudo tem a ver com planejamento, eu preciso me planejar, para isso eu preciso saber de todas as etapas da desapropriação, inclusive as responsabilidades pelo pagamento das indenizações que são comuns, claro, são obrigatórias no campo da desapropriação. Então, isso tudo resgatando o início da aula está na linha do que eu falei, a lei de licitações ela é mais detalhada e ela é mais detalhada para diminuir os riscos que esse contrato pode correr, inclusive nesse próximo slide eu faço aí uma alusão ao Machado de Assis, conhecido como o bruxo do Cosme Velho, e tem aquele conto dele famoso A Cartomante, em que o amante vai na cartomante para ver o que vai acontecer no futuro dele, e a cartomante diz que vai dar tudo certo para ele, vai ser um espetáculo, não vai acontecer nada de mal com ele, só que no final do conto ele acaba morrendo, apesar da Cartomante dizer que ia dar tudo bem, isso acontece, isso serve muito, eu trago aqui como parâmetro para a gente falar também sobre a contratação integrada, sobre a formalização dos contratos, é que apesar da gente saber que há possibilidade de riscos, esses riscos serem concretizados, mas por vezes nós somos surpreendidos, assim como esse que foi consultar a Cartomante lá do Machado de Assis nesse conto, a contratação integrada da mesma forma, por mais riscos que nós tenhamos, ainda pode acontecer, por isso a importância de uma formalização, que o tema da nossa aula de hoje é a formalização dos contratos, que ela seja a mais rigorosa possível, o que essa formalização mais rigorosa é possível, é aquela que é bem estudada, é aquela que tem uma equipe multidisciplinar, é aquela que houve economistas, que houve estatísticos, que houve matemáticos, que faz uma mesa redonda, com pessoal da engenharia, claro, com assessoria jurídica, é preciso colocar na mesa, e aqui trazendo um pouco do direito ambiental, um princípio muito colocado lá no direito ambiental, mas eu quero aqui trazer essa provocação, trazer esse princípio para o direito administrativo, por que não, já que a gente também vai ter a lógica ambiental envolvida no contrato administrativo, o que é que é o princípio da precaução no direito ambiental, e trazendo um pouco para o direito administrativo agora, é que o gestor ele deve estar atento para situações imprevisíveis, incalculadas, essa diferença é para o princípio da prevenção, princípio da prevenção, você já sabe que aquilo vai acontecer, e aí você se previne, mas no contrato administrativo, sobretudo na contratação integrada, como quando quem faz o projeto básico é o particular, o risco de ter situações imprevisíveis, incalculáveis e imponderáveis é grande, então, atenção ao princípio da precaução nos contratos administrativos, todo cuidado é pouco, e como que a gente vai mitigar nos contratos administrativos essa situação, claro, desde o planejamento, passando até chegar na assinatura do contrato administrativo, é fazer essa busca dos profissionais, dos expertos envolvidos no tema, porque se ficar a repetição de minutos anteriores, de gestões anteriores, de contratos anteriores, os riscos são grandes, já que o conhecimento ele vai sendo ampliado e a gente precisa estar pronto para essa e disposto para essa árdua tarefa que é sempre e sempre investigar, será que esse contrato serve? E aqui fica o ponto de interrogação para vocês, todos que estão assistindo a aula, se de um lado a nova lei de licitações diz que a gente tem que manualizar, que a gente tem que trazer minutas padronizadas, por outro lado a gente corre risco à medida que o conhece nada do que foi e será do jeito que já foi um dia e esse é um trabalho árduo do gestor público, do advogado público, é só repetir minutas, temos que ficar atentos ao princípio da precaução do direito administrativo, precaução aqui no sentido de que existem padrões ou possibilidades de imprevisíveis que podem acometer o contrato administrativo. então algumas observações ainda sobre esse regime de execução, mas eu já havia falado sobre esse slide aqui, vou pular, queria destacar a questão do preço, o preço, a nova lei de licitações, assim como a antiga, já falava sobre a necessidade de que o preço conste detalhadamente do contrato e como inclusive esse preço vai ser pago as condições de pagamento. A nova lei diz que deve ser constatado a de implementar obrigação do contrato antes do pagamento do preço, então além do detalhamento, só pode ser pago se antes foi feito o serviço ou a obra, etc. O pagamento só vai ser feito após a medição e a regra geral, qual é a regra geral? Proibido pagamento antecipado, não se pode fazer pagamento antecipado antes da entrega do objeto, só que essa é uma novidade da nova lei, ela fica como regra geral, em algumas situações o pagamento antecipado passa a ser possível, isso fruto de um desenvolvimento da jurisprudência administrativa e que você vai ver tanto no TCU quanto na AGU, na AGU havia já algumas normas permitindo, interpretando, flexibilizando a proibição do pagamento antecipado, então na nova lei isso já passa a ser possível, o pagamento antecipado desde que se observe a maior vantajosidade, isso tudo tem que ser colocado especificado tecnicamente pelo setor técnico, porque que é mais vantajoso, então aí tem as possibilidades nesse slide, sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para obtenção do bem ou serviço e ainda a administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado, então ele passa a ser possível, agora na lei já era possível no entendimento do Tribunal de Contas da União, claro que de forma excepcional, excepcionalíssima, e também no entendimento de algumas advocacias públicas como a AGU. Critérios de reajuste, isso aqui dá muita discussão, a nova lei ela diz com todas as letras, ela faz menção aos índices primeiro que mesmo os contratos com menos de um ano tem que ter índice de reajuste, é obrigatório, não pode haver contratos com menos de um ano sem índice de reajuste, passa a ser obrigatório pela nova lei, e se não por um acaso não for observado e o contrato não tivesse a cláusula de reajuste, o Tribunal de Contas da União entende que é caso de aditivo contratual para que você inclua o reajuste que melhor representar aquele sumo ou aquele objeto. Agora, a grande discussão é, a nova lei faz menção aos índices setoriais, os índices setoriais de preço, ora, se é um objeto ligado à construção civil, como é que você vai utilizar o índice de reajuste do setor de alimentos? Não há lógica nenhuma, ou índices gerais? A nova lei aponta o caminho dos índices setoriais. Existem índices de reajuste que reajustam objetos específicos, ou com objetos específicos são mais próximos, então índices relacionados à construção civil, ou se o objeto for na área de alimentos, etc., você vai para outros índices mais específicos. Só que aqui eu faço uma pergunta, porque a lei, ela está muito no campo da facultatividade. se você fizer uma leitura apressada, os índices setoriais seriam facultativos, mas eu faço a pergunta, o gestor vai ter opção de não colocar índices setoriais, colocar índices mais gerais de reajuste? Essa é uma pergunta que eu faço agora, e trago o artigo específico, que é o artigo 92 da nova lei de licitações. Está aí na tela o artigo. O parágrafo terceiro do 92 que diz, independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preços. Então, aquilo que eu falei, não importa a duração do contrato, menos de um ano tem que ter índice de reajuste. Com data base vinculada, data do orçamento estimado, poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial. Aqui é que está o ponto que me parece ambíguo e que deixa dúvidas. Quando ele diz que, primeiro, tem que ter índice de reajuste. Mas, segundo, ele diz, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial. Qual é a leitura que eu faço aqui? Primeiro, quando ele diz despoderar mais de um índice específico, a minha leitura é que tem que ter pelo menos um índice específico ou setorial. Não cabe índice geral. O que pode é ter mais de um índice porque aquele objeto é tão complexo que vai ter desde alimento até construção civil. Exemplo, uma gestão, o contrato de gestão de uma penitenciária. Então, pode ter necessidade de reforma e também alimentação dos presos. E aí, você vai ter que ter índices que reflitam, por isso a lei diz, mais de um índice específico ou setorial. Mas, não me parece a melhor leitura de que esse poderá é que a gente não, que a gente pode, inclusive, ter índices gerais de preço. Por quê? Em toda a jurisprudência, o Tribunal de Contas da União a gente analisa, ele rechaça porque isso pode e muitas vezes gera superfaturamento. De propósito, você coloca índices gerais de preço porque aquele índice vai favorecer que o contratado ganhe mais e isso é claro que não pode. É imoral, é ilegal e não é compatível com todo o sistema que é da maior vantajosidade dos preços. Você não pode admitir, portanto, essa é a minha linha de reflexão sobre esse parágrafo terceiro do artigo 92 que talvez deixe uma ambiguidade, por isso eu fiz questão de trazer aqui para a gente poder refletir sobre esse tema. Também, o parágrafo 4º 92 trata sobre os serviços contínuos e que também fala que tem que haver os índices específicos ou setoriais. Tem muita coisa envolvendo nesse tema aqui, o artigo 92 e os artigos próximos todos tratam sobre cláusulas obrigatórias, mas o nosso tempo não é muito longo. Aliás, eu estou vendo que está faltando só três minutos. Desculpe, eu acho que você pode até avançar, a gente ainda não tem perguntas aqui no chat, pode concluir assim, sua fala tranquilamente. Mas justamente por isso, obrigado, Leila, que eu fiz ali o texto, escrevi um pouco aí para vocês, porque o que não der tempo aqui também tem lá alguns comentários interessantes sobre essa nova lei, mas esse aqui é destaque e aqui para enfrentar essa dúvida, claro que a gente vai para os princípios e dentre eles o princípio da maior vantajosidade, da economia, da economicidade, etc. São princípios que vão nos levar e reforçar que os índices têm que ser setoriais, não cabe índice geral e muito menos índice que não reflita aquele setor do objeto específico daquele contrato. Já falei sobre esse tema, quando não tem, se por um acaso aquele contrato não tem índice de reajuste, a gente faz um aditivo para incluir e é claro, observando a lógica anterior que eu vinha comentando, que reflita aquele setor do objeto previsto no contrato. Ainda no campo das normas obrigatórias nos contratos administrativos, na hora de formalizar, nós temos também a questão dos critérios de medição, a medição passa a ter como regra geral a medição mensal e a nova lei inclusive diz que isso tem que constar expressamente do contrato, assim como tem que constar qual o prazo para liquidar, qual o prazo para pagar, aliás, são vários os incisos nesse sentido, prazo para resposta à repactuação, prazo para resposta ao período de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, prazo de garantia mínima do objeto, então, essa é uma grande novidade dessa nova lei, porque a lei exige que no contrato constem vários prazos que antes a lei era omissa, qual é o prazo que eu, gestor público, vou ter para decidir um pedido de repactuação de preços ou restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, a antiga lei não falava, a antiga lei não dizia, e aí, se esse gestor ficasse um ano sem decidir, qual seria a consequência prática, né, na prática mesmo muitas empresas podem quebrar, poderiam ir para recuperação judicial, falência, porque prejudicadas pela falta do reequilíbrio econômico-financeiro, agora não mais, há que haver um prazo para essa resposta, que me parece que não pode ser um prazo excessivo, se você levar em consideração, por exemplo, o que diz a lei 9784, a lei do processo administrativo, que por analogia, ela coloca como prazo para decidir 30 dias, se não for um objeto tão complexo, 30 dias, tem que se ver também, tem que se tomar cuidado com essa fixação dos prazos, desses diversos prazos, para que não sejam prazos irrazoáveis e, portanto, que prejudiquem o contratado. E aí a gente chega no próximo tema, a gente falou aqui sobre formalização, mas o segundo tema da nossa aula de hoje, o destaque, é a matriz de risco, que, aliás, é uma das cláusulas do contrato administrativo. Na hora de formalizar, a matriz de risco passa a ser uma das cláusulas obrigatória para os contratos de grande vulto. Os contratos de não tanta repercussão não teriam a obrigatoriedade de ter a matriz de risco. Mas, então, o que seria a matriz de risco? A matriz de risco, ela vem sendo colocada como uma análise prévia dos riscos que aquele contrato pode correr. Aquele contrato, de acordo com a ciência da engenharia, com a ciência da economia, da estatística, previamente, se for feita uma ponte naquele local, quais são os riscos que esse contrato pode correr? É isso que é a matriz de risco. É você fazer uma tabela, uma organização dos diversos riscos que esse contrato pode correr. E, previamente, estabelecer, nesta matriz, quem vai arcar com aqueles custos. Isso é o que é a matriz de risco, que é uma prática, uma boa prática já antiga no campo dos tribunais de contas. O próprio TCU já vinha aconselhando que os contratos tivessem matriz de risco para evitar, justamente, interrupção dos contratos e questionamentos que podem interromper a execução contratual. A gente está aqui sempre tentando evitar os riscos. Eu coloquei aqui, então, a matriz de risco, estabelecida a cláusula de matriz de riscos, o reequilíbrio econômico-financeiro do valor somente terá cabimento se o fato extraordinário ocorrido não tiver sido contemplado na matriz de riscos. Portanto, previamente, essa matriz já tem que ser estabelecida, toda com os experts da área e quantificada, sobretudo, valorada, porque ali você já vai embutir todos os riscos, o contratado já vai saber que ele está sendo remunerado, inclusive, pelos riscos. Então, ele não vai, depois, poder pedir o reequilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Então, interessantíssimo, porque tem a ver com o princípio da boa-fé, que é a teoria geral do direito e, portanto, soluciona tantas dificuldades e casos apresentados no dia a dia da administração pública, agora prevista na lei. O que o Tribunal de Contas da União vem nos dando de conselho na hora de fazer a matriz de risco, vocês que, nas diversas entes federados que participam, o interessante seria tomar essas cautelas. Primeiro, inclusive, no manual de gestão de risco do Tribunal de Contas da União, eu trouxe de lá para cá. a multidisciplinariedade do tema, como é que você vai fazer a matriz de risco dentro da sua Secretaria de Estado sem perceber se aquilo é uma obra, chamar os profissionais não só da engenharia, mas da economia, e se tiver a questão tecnológica, como tem hoje em dia, os padrões tecnológicos, inclusive na área de engenharia, sem chamar esses profissionais. portanto, primeiro ponto da matriz de risco, não se fechar e trazer os profissionais às diversas áreas envolvidas naquela obra. A adoção de controles, indicadores, o redesenho de processos e realocação de pessoas, não necessariamente para conduzir todo aquele trabalho, aquelas pessoas são as mais indicadas. Daí a questão da gestão de pessoas na administração pública ser cada vez mais importante, inclusive através das escolas de governo em destaque na nova lei de licitações. Portanto, a matriz de risco deveria levar em consideração isso. É uma entidade, é uma organização que já tem, já está ligada a essa necessidade de redesenho de processos e realocação de pessoas. Se está, os riscos são menores. Se não está, os riscos são maiores e devem ser quantificados. É uma das orientações quando eu vou construir a minha matriz de risco de acordo com o Tribunal de Contas da União. A necessidade de realização de ações de capacitação também. Vai haver, não vai haver, tem havido naquele contratado e até no ente público, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento de soluções de tecnologia da informação por tudo que isso envolve na questão da transparência, na questão da celeridade, etc. Tem, então o risco é um, não tem tecnologia da informação ou muito pouca ou defasada, o risco é outro. O monitoramento é parte integrante de processo de gestão, muito bem, a matriz de risco ela deve levar em consideração, inclusive a gestão. Como é que são os procedimentos de gestão, tanto na entidade privada contratada, a ser contratada, quanto na entidade pública? Existe monitoramento? quais são os indicadores de monitoramento? Inclusive para tomada de decisão. Então veja que a matriz de risco sim é complexa e não poderia ser diferente e mais complexa ela vai ficando de acordo com o objeto. Por isso que a nova lei de estações e um dos artigos que eu não vou lembrar agora diz que é possível que para objetos mais complexos isso fique concentrado apenas em um órgão específico. e esse órgão vai reunir expertes dessas áreas necessárias. Aqui eu trouxe não dá para vocês lerem acho que ficou pequeno mas apenas uma observação de matriz de risco na coluna da esquerda qual é o tipo de risco aqui tem escrita a necessidade de alteração do projeto e na direita nós já temos a mitigação você vai contratar seguro quem vai contratar o seguro quem vai pagar o seguro então a matriz de risco é identificar os riscos descrever os riscos como eles vão acontecer no contrato e claro partir para a mitigação esses riscos tem 100% de chance de acontecer 50 etc qual seria a mitigação você vai contratar seguros você vai submeter o projeto básico a expertes vai contratar alguém para dar uma consultoria etc etc então a matriz de risco ela tem esse essa orientação importantíssima na minha ótica a matriz de risco e com essa com esses direcionamentos que o Tribunal de Contas da União vem nos trazendo né então a matriz de risco você vai dizer em suma quem vai assumir primeiro quais são os riscos quem vai assumir os riscos e quais quais os caminhos que devem ser seguidos para que esses riscos sejam diminuídos ok inclusive vocês tem uma sessão específica uma nova lei meio que falando sobre isso esse slide é apenas um resumo disso que eu acabei de falar e encerrando indo para o final apenas dizer que as garantias também são importantíssimas a nova lei de licitações então nós temos ali vários tipos de garantia o problema é quando o artigo 96 diz que essas garantias ficarão a critério da autoridade competente isso é arriscadíssimo isso é perigosíssimo porque a gente sabe que a critério mesmo não é a gente tem uma série de princípios que a gente já falou bastante na aula de hoje que vão servir como parâmetro de controle dessa autoridade competente como é que ela vai simplesmente dispensar garantias fazer um contrato sem garantia nenhuma isso é arriscadíssimo levando em consideração que nós vivemos na famosa sociedade de riscos e são muitos muitos deles imprevisíveis incalculados então não me parece o melhor caminho esse trazido pela lei de que as garantias ficarão a cargo ou a critério da autoridade competente nesse sentido e em razão do interesse público há que haver sim garantias em todos os contratos esse pelo menos é meu entendimento a autoridade competente vai ficar apenas com análise de que tipo de garantia será será uma calção será um seguro etc etc mas contrato sem garantia é contrário me parece lesivo ao interesse público então cuidado com o artigo 96 mas na antiga lei já era assim e na antiga lei tem uma instrução normativa que eu resgatei de 2013 está aí na tela e que era sempre obrigatória a garantia qual era a situação quando tinha contratação de mão de obra disponibilização de mão de obra e muitas vezes essas empresas não repassavam não pagavam seus empregados e isso acabava ficando com o ente público para evitar isso no âmbito federal foi aprovado acho que o doutor Miguel a conexão caiu vamos aguardar um pouquinho se alguém tiver alguma pergunta para aproveitar e fazer no chat por favor fiquem à vontade já está voltando aproveitamos até para lembrá-los que no grupo de WhatsApp hoje cedo foi compartilhado o texto do professor Miguel sobre o tema da aula de hoje e há pouco também foi anexado aqui no chat assim como um texto do professor Marcos Nóbrega sobre seguro garantia que foi anexado logo após a aula do professor do professor Marcos Nóbrega também o professor Miguel estava falando das questões tecnológicas os problemas riscos tecnológicos estamos vendo aqui são várias pessoas a minha internet também quase caiu agora há pouco estamos aqui aguardando deixa eu ver se veio alguma mensagem só um minutinho enquanto aguardamos eu vou aproveitar para passar um recado para todos só lembrando que na próxima semana nós teremos um feriado no dia 2 e grande parte das instituições decidiu por emendar fazer um ponto facultativo na segunda-feira dia 1 então nós não teremos aula na semana que vem a nossa aula já era programada assim programada para a semana seguinte então nós teremos a aula sobre no dia 8 dia 8 de novembro sobre as prerrogativas da administração daí seguimos depois do dia 8 não há mais feriados e nós teremos as aulas todas as segundas-feiras também eu não sei se alguém exisivo recebeu algum contato do Miguel se está conseguindo entrar não porque eu não recebi mensagem ainda não ele não está aqui na sala de entrada não está acabou de mandar uma mensagem caiu a energia elétrica é é isso a energia elétrica não tendo perguntas eu só queria dizer assim que eu compartilhei aqui no nosso grupo também um link para o acesso ao grupo do WhatsApp então a gente assim não costuma adicionar as pessoas porque a gente entende que elas tem que dar uma prévia elas tem que aquecer previamente né então aqui o link eu já compartilhei algumas vezes vou botar mais uma vez então se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp é só apertar esse link que pelo se você tiver o WhatsApp pelo computador você já consegue acessar se não guarda coloca no seu no seu WhatsApp e entra né é a maneira que tem de acessar o grupo no grupo a gente coloca o material a gente coloca o link da aula a gente coloca também propaganda de eventos relacionados com a área então vale super é um grupo que a gente não tem aberto para fazer para fazer diálogo a gente só está colocando o material então não vai ter tanto movimento porque eu sei que tem gente que não gosta de um grupo que tenha muita conversa esse é um grupo só para isso só para esse tipo de compartilhamento que só os coordenadores estão fazendo então vai ser muito legal ter você lá também voltou a energia elétrica e o Miguel está tentando retornar está aguardando já está entrando Miguel Miguel seja bem-vindo de volta nós só demos alguns recados administrativos a palavra é sua de novo se está sem som só estamos aguardando aqui a conexão do microfone agora deu certo maravilha palavra sua teve uma queda de energia aqui mas já voltou vamos lá colocar aqui o slide de volta vamos lá então eu falava sobre garantias não é e que entendo que essas garantias ela tem a discricionariedade regrada então contrato no meu entendimento contrato sem garantia contrato nulo lesivo porque a gente sabe que inclusive é um dos parâmetros das licitações de contratos essas cláusulas exorbitantes justamente para diminuir as chances de que aqueles riscos se concretizem queria destacar inclusive a questão do seguro garantia atenção para o seguro garantia na nova lei de licitações porque o seguro garantia ele tem todo um regramento privado o contrato seguro está previsto no código civil tem regulamentações inclusive das agências reguladoras e portanto como que vai ficar esse essa questão do seguro garantia no conflito entre as regulamentações privadas inclusive regulamentos das agências reguladoras e o interesse público mas e aqui eu queria lembrar que já há artigos escritos pelo professor Flávio Amaral Garcia e pelo professor Rony Charles em que eles festejam o novo regramento seguro garantia porque pelo novo regramento seguro garantia as empresas então passam as empresas contratadas passam a ter a obrigação de contratar os seguros e por sua vez a gente sabe também que no campo dos seguros há toda uma lógica atuarial quanto maiores os riscos maior o valor as empresas a tendência então no entendimento trazendo aqui a lição do professor Flávio Amaral e do professor Rony é que isso vai ser muito bom para a administração pública porque isso vai forçar as empresas que quiserem contratar com o poder público a se organizarem assim diminuindo os riscos que podem levar a execução do contrato a execução contratual inclusive servindo como uma seleção de melhores empresas aquele objeto você não vai ter empresas aventureiras que portanto não teriam condição de executar aquele objeto essa é uma análise inicial confesso que ainda não aprofundei muito para debater com o professor Flávio Amaral mas já queria dizer que existe análise dele inclusive aprofundada sobre seguro garantia e que ele entende como uma boa construção trazida pela nova lei de licitações agora de fato é muito mais detalhado e gira em torno dessa lógica as empresas quando tiver previsão no edital claro vai ter que ser reproduzido no contrato vão ter que contratar os seguros garantia evitando assim interrupção das obras e inclusive para que esse seguro possa arcar com as vicissitudes que podem acontecer nesse contrato também queria destacar a questão da gestão é cláusula obrigatória nos contratos administrativos a cláusula de gestão e o que seria a gestão do contrato administrativo não basta que haja um fiscal isso é pouco aí eu vou trazer a experiência agora do manual que fica como contribuição para vocês do manual de gestão do TCU primeiro tem que haver uma nomeação formal do fiscal é muito comum a gente ver no dia a dia da administração pública fiscalizações sem um fiscal formal num documento formalizado uma portaria de nomeação de fiscal aquilo fica diluído fica fluido dentro da administração na hora da responsabilização você não consegue responsabilizar quem foi que fiscalizou não se sabe então é fundamental na gestão do contrato isso inclusive deve constar da minuta do contrato que tem que ser feito tem que haver uma nomeação formal do fiscal outro ponto é a exigência de apresentação do preposto antes da execução também como cláusula obrigatória no contrato antes de iniciar a execução o preposto tem que se apresentar para ter uma conversa com o setor específico relacionado à fiscalização e demonstrando como vai ser essa execução para que seja explicado o contrato de forma detalhada e como vai ser todo o monitoramento que é fundamental que haja monitoramento através de indicadores de êxito naquele contrato essa primeira reunião com o preposto que tem que se apresentar antes ela é fundamental outro ponto outra cláusula importante seria a nomeação de fiscais com competência para analisar seu objeto quantos e quantas vezes você coloca um fiscal que não tem entendimento nenhum sobre o objeto do contrato então fundamental que a gente fique atento a necessidade de especialização também na fiscalização do contrato e aqui queria destacar finalmente na gestão do contrato que já conche da minuta contratual os indicadores os indicadores de êxito para se saber porque senão o fiscal não vai ter como fiscalizar como é que eu vou saber se aquela empresa está numa velocidade correta na execução do contrato se ela está com emprego dos materiais corretos etc etc isso tem que estar previsto no contrato mecanismos mínimos de gestão se eu sou fiscal de um contrato e não tem nenhum mecanismo de fiscalização apenas o contrato diz vai e fiscalize eu enquanto fiscal devo alertar o meu superior para alterar aquele contrato é caso de alteração contratual sim para melhor especificação daquele contrato daquele projeto esse é um dos pontos inclusive que deveria constar da minuta contratual essa necessidade dos mecanismos mínimos de gestão os famosos indicadores indicadores de qualidade da execução contratual e aqui eu vou encerrando com uma com algumas observações algumas reflexões depois do que li depois do que estudei as pesquisas que fiz sobre o que é o contrato administrativo esse tema que a gente entra hoje nessa discussão o contrato administrativo eu diria que cada vez ele vai se aproximando de um tema que já vem sendo debatido nos últimos tempos no direito administrativo administração dialógica portanto o contrato também deveria ser dialógico dialógico no sentido de que não cabe mais decisões autoritárias cada vez mais os contratos tem que ser submetidos as minutas do contrato as minutas do edital submetidos a consulta pública audiências públicas e eu diria não só com o público em geral mas com a necessidade cada vez maior de participação dos setores especializados que envolvem aquele contrato se for contrato na área de saúde vamos ouvir os especialistas na área então é isso que é o contrato administrativo dialógico porque senão mais e mais chances de fracassar e também eu digo que o contrato administrativo depois que a gente faz uma análise dessa lei ele se apresenta cada vez mais como um contrato interseccional no sentido de que o direito tem vários pontos de intersecção com outros campos do conhecimento e é nesse caminho pelo menos eu entendo que é o caminho o futuro da advocacia pública fazer cada vez mais esse debate trazer cada vez mais os profissionais de outra área para enriquecer os contratos e essa lógica toda da formalização contratual então eu falei bastante hoje sobre BEC na questão da sociedade de risco e como que a gente vai evitar esse risco todo ao contrato é fazendo essa lógica a dialógica e a interseccionalidade e Guedens também quando fala das consequências da modernidade a questão dos expertos a gente está cercado deles porque não estender a mão trazer para junto da advocacia pública termino com esse texto de Chekhov que ele diz acredito que a verdade seja ela qual for é menos terrível do que a incerteza confia em mim meu anjo que a gente a gente não vai ter claro a verdade absoluta mas a gente pode ter parâmetros mais confiáveis e esses parâmetros tem a ver com essa dialogicidade e com essa interseccionalidade sobre a qual eu falei agora há pouco é isso gente desculpa avancei bastante no tempo já teve queda de energia muito obrigado aí pela atenção estamos à disposição Miguel nós é que agradecemos a tua exposição você compartilhar os teus estudos os teus escritos a tua experiência com o tema acho que nós entramos como você falou assim no tema justamente do contrato dos contratos administrativos agora e das previsões minuciosas que a nova lei tem nós temos muito a ler e a estudar e refletir e acho que inclusive a ausência de questionamentos aqui é fruto disso também ainda nós estamos ainda entendendo muito desses temas e eu queria só apontar eu fiz aqui algumas anotações que me chamaram a atenção da tua fala a primeira questão que eu acho que é contagente o teu ânimo o teu ânimo inclusive com o tema com a novidade e com o desafio do estudo eu acho e você até apontou também que a lei valoriza a importância das escolas de governo e da capacitação e da formação por quê? porque nós vimos que vários dos princípios ali há planejamento fase preparatória gestão fiscalização etc vão depender muito do conhecimento efetivo da legislação dos regramentos das normativas das orientações para a atuação do gestor e também da advocacia pública então acho assim que valoriza muito esse papel a importância dessa nossa preparação e aproveito assim já para parabenizar todo mundo que está aqui que está preocupado com essa capacitação com essa formação com essa reflexão que acho bastante importante a outra questão também que eu achei bastante importante na tua fala Miguel foi trazer a reflexão de que nós estamos num momento de evolução então nós estamos falando na lei 8666 anterior na 14133 agora mas sempre lembrando de que muito do que foi incorporado na nova lei é fruto de uma evolução como o termo que você usou amadurecimento amadurecimento dos temas amadurecimento de posicionamento seja de advocacia seja de tribunais de contas enfim esse amadurecimento por parte dos administrativistas também que eu acho que é bastante importante e nesse tema de gestão de risco é algo que para nós advogados é muito difícil a gente fala com engenheiro e com pessoas às vezes de outras áreas eles têm um panorama muito mais fácil visível do que nós então é algo também que nós precisamos aprender porque nós estamos muito acostumados eventualmente a prever de acordo com aquilo o certo certo e errado meio delimitado e realmente essa gestão essa matriz de risco que deve preocupar ainda mais agora ela exigirá um pouco mais a reflexão e é esse diálogo esse diálogo com profissionais de outras áreas esse envolvimento multidisciplinar realmente e para finalizar na verdade aqui a minha intervenção que eu estou só aproveitando o momento e já vou te devolver a palavra mas na verdade o que eu queria era agradecer fiquei contente e acho que todos os alunos do curso também em saber que em breve teremos seu livro porque vai ser muito útil para os nossos estudos também Miguel eu devolvo a palavra e aproveito para ver se tem alguma questão algum questionamento aqui no chat obrigado obrigado mais uma vez agradecer e convidar os colegas a continuarem o curso a gente vai ter a próxima aula Leila dia 8 não é isso 8 de novembro na próxima segunda-feira nós não temos mas teremos no dia 8 de novembro o professor é o professor o Bruno Bette Costa ah Bruno Bette que é da PGE São Paulo isso sobre prerrogativas da administração exato então o curso continua no dia 8 queria convidar vocês também a lerem lá o artigo Zizi colocou no chat aí temos o artigo que eu escrevi na verdade no artigo é o capítulo do livro falando sobre esses temas é um grande desafio a nova lei é um grande desafio é um grande desafio mas estamos animados em compartilhar esse conhecimento peço que leiam e depois fico à disposição para a gente debater as ideias e próximas ideias sobre esse tema e outros temas meu grande abraço já falei bastante não vou falar mais não obrigada Miguel obrigada a todos então nós encerramos a aula de hoje todos convidados para nossa aula do dia 11 Miguel mais uma vez muitíssimo obrigada pela parceria na coordenação e pela sua excelente aula e obrigada a todos pela participação uma ótima quinzena novamente tchau tchau para todos tchau 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 tchau